Olá pessoal, Ricardo Lobo na área C da nossa quinta aula de ecologia. Hoje nós vamos falar de relações ecológicas. Maravilha, é um assuntinho bom, são relações ecológicas, as relações entre os seres vivos. E essas relações são divididas em dois principais grupos, as relações intra-específicas e as relações inter-específicas. Ouça, ouça, intra, intra, intra-dentro, intra-específica, dentro da mesma espécie, tá? Inter, inter significa entre, entre espécies diferentes, tá? Então intra-específica é contra os seres da mesma espécie e inter-específica é entre seres de espécies diferentes, tá? Tanto as intra quanto as inter-específicas, elas são subclassificadas em harmônicas e desarmônicas. Quando é que uma relação é harmônica? Quando ninguém é prejudicado. Aciona, não? Existe harmonia, ninguém sai perdendo. Quando é que ela é desarmônica? Quando, obviamente, alguém sai prejudicado. As relações intra-específicas, harmônicas, são duas, a colônia e a sociedade. Eu queria que você preste muita atenção nesses sinaizinhos que eu coloquei do lado. Tá vindo positivo e positivo, quer dizer que todo mundo sai ganhando. Veja, tanto colônia quanto sociedade são relações entre os seres da mesma espécie, são relações harmônicas, todas as duas são positivo e positivo. Então, o que é que diferencia elas? É que na colônia, os indivíduos têm dependência anatômica. Como assim, professor? Olha, melhor diga que eu posso lhe dar. Na colônia, eles estão colados. Colônia, colado, tá tudo colado um no outro. Então, vem esse exemplo aqui. Muita gente acha que a caravela é um animal. Não é, não? Mais ou menos. Na verdade, a caravela é uma colônia de animais. São centenas de animais associados uns aos outros. Então, você tem um aí que forma esse flutuador e os outros, os minozinhos, vão formando esses tentáculos. Cada tentáculo desse tem dezenas de animais colados uns aos outros. É por isso, inclusive, que essa colônia é chamada de heteromórfica, porque os indivíduos podem ter funções diferentes, eles podem ter formas diferentes. Então, é uma colônia heteromórfica. Está todo mundo coladinho e isso é benéfico para todo mundo, porque eles conseguem se defender melhor, eles conseguem mais alimento, eles conseguem essa questão da flutuação por causa dessa associação. Mas as colônias também podem ser isomórficas, como é o caso das colônias bacterianas, os estreptococos, os estafilococos, os estreptococos em cadeia, os estafilococos em cachos. Por que essa relação é a relação isomórfica? Porque todos têm o mesmo formato, a mesma função. E por que isso é benéfico? Porque imagine que essas bactérias podem ter suas diferenças devido às mutações que existem. E elas podem trocar informações. Imagine que uma bactéria é resistente à penicilina e a outra é resistente a outro antibiótico, a eritromicina. Elas se verem coladinhas uma na outra, elas podem trocar esta informação por conjugação. Elas podem transferir essa informação uma para a outra e as duas ficarem resistentes aos dois tipos de antibióticos. Por isso, inclusive, que bactérias coloniais são um problema, por exemplo, em hospital. Por que hospital? Porque o hospital tem um frio muito intenso para dificultar a proliferação de micro-organismos. Usam detergentes poderosíssimos para esterilizar o ambiente. Usam antibióticos muito fortes para matar. Então, quando você encontra uma bactéria que sobrevive em hospital, causa infecção hospitalar, é muito grave, porque são bactérias multiresistentes. E, assim, um dos mais comuns são justamente essas bactérias coloniais. Já na sociedade não existe independência anatômica. Eles vivem juntos, é benefício para todo mundo, mas precisa ficar um dependente do outro. Não anatomicamente falando. É o caso das formigas, é o caso das abelhas, é o caso dos cupins. São animais, são insetos que vivem em sociedade. E aí tem uma casca de banana. Por quê? Está ligado que uma das habilidades é você comparar o conhecimento científico ao senso comum. E eu acredito, eu acho que você vai concordar comigo, que a maioria das pessoas, quando vem um formigueiro, é uma colônia de formiga. Vem uma colmébis, é uma colônia de abelhas. Só que nem formiga e nem abelha vivem colônia, vivem em sociedade que eles vivem. Sim, juntos, mas juntos com sua individualidade, cada um na sua, né? Com divisão de trabalho. Isso é uma sociedade. A gente também vive em sociedade. A gente vive junto, mas não vive colado no outro. Viver isoladamente para a gente é muito ruim, é muito negativo. É muito mais difícil a vida vivendo isoladamente do que viver em sociedade. Bom, e as relações que são intraspecíficas, desarmônicas? São elas a competição e o canibalismo. O canibalismo é muito fácil, né? Você tem o positivo e o negativo. Obviamente, quem ganha é o canibal, quem perde é o canibalizado. É meio óbvio isso. É uma relação relativamente comum na natureza. Você encontra isso entre artrópodes, insetos, aranhas, corpiões. Você encontra isso em peixes. Encontra em répteis, como na imagem aí. Encontra em seres humanos, canibalismo, né? Então, você tem essa relação na natureza. Não é preso e predador, porque são da mesma espécie. Se fosse espécie diferente, aí seria predatismo. Mas aqui é canibalismo. E aí, uma observação sobre competição. Veja os sinais. Menos e menos. E aí, você olha assim e diz, não, poxa. Mas assim, na competição, alguém pode ganhar. Verdade. Só que, para a biologia, para a natureza, a gente diz que todo mundo perde, porque na competição existe uma disputa por alguma coisa. Então, no mínimo, há um gasto energético acima do que seria natural se não tivesse essa competição. Então, você vê aqui, esses dois hipopótamos se degladiando por um arendo e fêmeas. limão, cada animal desse com mais de uma tonelada se chocando. Imagina o dispêndio de energia disso. Colosso, o que é isso? Com certeza, tá? Uma briga dessa, eles devem sair feridos. Talvez vão até alguém morra. Então, ah, mas alguém vai vencer. Mas aquele, claro, qual foi o custo para vencer isso? Então, talvez ele não tenha ganho. Ele simplesmente perdeu menos. É por isso que a gente chama isso de competição. Inclusive, vestibular é uma competição, porra, não é não? São seres da mesma espécie competindo com o vago. Ah, professor, mas eu vou passar, eu ganhei. É verdade. Mas talvez, se você tivesse com a vaga garantida, talvez você tivesse mais horas de sono, talvez você se divertisse mais, talvez você tivesse que estudar alguma coisa mais chata que você não gosta. Não é verdade? Então, na verdade, é assim. Todos saem perdendo. Uns perdem mais, outros perdem menos. Mas numa competição, todos saem. Para ter convencido vocês. A relação inter-específica, harmônica entre seres de espécies diferentes e ninguém é prejudicado. E aí você tem uma comparação. O mutualismo e a protocooperação com a colônia e a sociedade. É muito parecido, mas com espécies diferentes. Veja, todos os dois, positivo e positivo, não é? Só que no mutualismo tem dependência anatômica. e na protocooperação não há dependência anatômica. O maior exemplo, o clássico de mutualismo na natureza são os líquens, pô. Eu disse, toda aula a gente vai falar de líquens. Não tem como falar de líquens, não, pô. O líquen é a associação entre fungos e micro-organismos fotossintetizantes. Os fungos, eles formam como se fosse uma esponja onde esses micro-organismos, principalmente algas, né? Vão viver dentro dessa esponja. Porque a alga você espera encontrar onde? Na água, pô. Na água. E aí, se você encontra em um ambiente terrestre, porque ali quem é terrestre, como é que ela está conseguindo sobreviver ali? Porque o fungo retém a água e aí, como disse, forma como se fosse um micro-ambiente para ela viver. Em troca, ela faz fotossíntese e fornece açúcar para o fungo. E depois de estabelecida a relação, não pode separar. Por quê? Porque se o fungo morrer, a micro-alga morre por ressecamento. Se a micro-alga morrer, o fungo morre por inanição, por falta de comida. Então, estabelece uma relação de dependência entre os dois. A relação mais perfeita na natureza são os liquens. Tanto que eles são pioneiros numa sucessão ecológica. Muito bom, muito bom. Não esqueça de liquem, não. E o exemplo de proto-cooperação? Existem outros exemplos de mutualismo. Existem protozoários que vivem dentro do estômago do boi, que vão digerir celulose, o estômago do pincel também vai digerir celulose. Tem vários outros exemplos de mutualismo. Na aula de ciclos biogeoquímicos, eu falei daquelas bactérias fixadoras de hidrogênio atmosférico que vão se associar às leguminosas. Tu não viu ainda a aula de ciclo? Vai ver qual é a aula 4, essa linha está na aula 5. Como é que está vendo a aula 5 ou a da 4? Pode, pô. Tem que olhar, ver as aulas na ordem, porque tem um motivo, porque eu vou pegando e somando. Vai somando, vai aumentando aqui um nível de conhecimento. Vai pegando aleatoriamente e não vai entender. Pô, não vai entender tudo que poderia. Não é verdade? Bom, mas voltemos aqui. Então, assim, e a protocoperação? A protocoperação também chama de mutualismo não obrigatório. A protocoperação é quando não tem dependência anatômica. Tem aí um exemplo clássico que os livros trazem e tal, que é o jacaré e o pássaro palito. Sinceramente, veja só, eu vou dizer um negócio que não vai gostar. Ninguém nunca filmou essa relação. E essa foto aí, essa foto, isso aí é uma montagem. Não é direitinho. A foto que é espalhada, tudo que é livro, tudo que é saído, isso aqui é uma montagem. Aí, vamos fazer que a gente não sabe disso. Faz de quanto que a gente não sabe disso. Se realmente existisse essa história do pássaro palito com o crocodilo com o jacaré, o pássaro palito vai lá na boca do jacaré e vai tirando os restos de comida dos dentes dele, que aí, obviamente, o passarinho ganha comida e ele faz uma limpeza dental. É claro, o resto de carne, o resto de comida entre os dentes, vai proliferação de bactérias, vai causar cáries, vai perder os dentes e perder os dentes para um crocodilo é a mesma coisa que perder a vida. Mas, vai cair no vestibular, tu bota aí, em protocoperação, massa, lindo, se colocar essas duas informações, tá? Uma coisa que é importante, tu não vai decorar os exemplos. Não pode. É um passo largo para você errar a questão. Você tem que conhecer as relações ecológicas, que é o mutualismo, que é a protocooperação. Por quê? Porque ele pode mudar uma besteirinha do exemplo e transformar uma relação em outra. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo clássico de protocooperação, você tem aí o rinoceronte, um pássaro, ou também o boi, o anu, a mesma ideia, onde você tem um passarinho que come o carrapato do rinoceronte, come o carrapato do boi. Ah, massa, o passarinho está ganhando comida e está tirando um parasita do outro animal, do rinoceronte e do boi. Até aí, tudo perfeito. Pronto, a cooperação, porque ele está colado no outro, o passarinho pode voar, o rinoceronte pode ir para o lado dele, até aí, tudo perfeito. Só que existem registros que este passarinho é um sacana. Como assim, um sacana? ele pega e fica fazendo ferida, ferida na pele do boi, porra. Ele fica fazendo ferida na pele do rinoceronte. E aí, quando fica fazendo ferida, sai sangue e ele atrai carrapato. Aí o cara vai lá e come o carrapato que foi atraído pelo sangue do boi. Ei, que sacanagem foi essa? Pois é, tá? Então, se ele disser no texto que esse passarinho está fazendo ferida num animal para atrair carrapato, isso não vai mais para a outra cooperação, porque o animal está sendo prejudicado, o rinoceronte. Então, isso passa a ser um parasitismo. Tá vendo? veja, uma frase, uma frase a mais no texto, se disser isso, muda completamente a relação de harmônica para desarmônica. O que não pode decorar os exemplos, não. Inclusive, é uma coisa que eu indico fortemente, quando a questão for de relações ecológicas, preste atenção no texto, não pule de ver para as alternativas, não. porque qualquer alteração de texto vai transformar o quesito e você vai se dar mal. Então, se tem um quesito, leia o texto para o de relações ecológicas. Comensalismo. Comensalismo positivo e zero. Comensalismo é quando um ganha e o outro, tanto faz. Agora, quem ganha, ganha comida. Isso que se chama de comensalismo. Um exemplo clássico é o tubarão e a rêmora, se você já viu algum documentário sobre tubarões, se você viu em uma reportagem de tubarões, tem uns peixinhos que ficam colados no tubarão, que estão acompanhando o tubarão e tal. São as rêmoras. E diz que o tubarão, depois de comer sua presa e tal, ele vai deixar restos e as rêmoras vão lá e vai comendo esses restinhos, essas migalhas que vão caindo do lanche do tubarão e aí a rêmora vão comendo as migalhinhas. E o tubarão não come a rêmora, não? Mas eu acho que se ela der bobeira, ele come, mas normalmente isso não acontece, ela é menorzinha, ela é esperta, fica ali por baixo e tal, e normalmente ele não pega ela. Se quiser que pegar é prototipismo, entendeu? Mas se o texto disser assim, não, ela só vai acompanhar o tubarão e tal, não vai fazer mal algum, aquilo ou outro, isso aí vai ser protocooperação, não, isso vai ser comensalismo, porque não vai fazer mal nenhum, não vai ter benefício. O que é que o tubarão ganha com isso? Nada. Ah, não é nada. Ah, então aí é um comensalismo. Agora, você disse assim, que na rímora, na verdade, esse peixinho, ele pode servir de isca para outros animais que servem de presa para o tubarão. Opa, peraí, que a rímora servir de isca para o tubarão e depois comer os restos deixados por ele, aí os dois estão sendo beneficiados, aí é uma protocooperação. Está vendo? Basta uma frase a mais, você muda a relação ecológica. Então, cuidado com esses exemplos decorados, está bom? Inquilinismo. Inquilinismo é quando alguém ganha um lugar para viver sem prejudicar o outro. Exemplo clássico, o epifitismo, que eu também falei dos ciclos biogeoquímicos, quando uma planta vive em cima de outra sem prejudicá-la. Então, o epifitismo é um tipo de inquilinismo, então, se as bromélias, as samambaias, as orquídeas, e os líquens. O líquen não é mutualismo, entre fungo e microalga é mutualismo, mas entre o líquen e a árvore que ele está em cima é o epifitismo, porque ele não vai prejudicar a árvore. Está vendo, doutor? Então, muitas maneiras de vocês exemplificar isso. Um outro exemplo de inquilinismo tem nos livros, que é o pepino do bar e o fierasfer. Aqui, esse peixinho, está vendo aí? Está vendo o peixinho aí? Está vendo o peixinho? Está indo aí do pepino? Eu, sinceramente, acho essa relação muito estranha. Por quê? Ele diz assim, o fierasfer é esse peixinho pequenininho. O pepino do mar é um equinórdermata, é um animal que tem espinhos, panedores. E aí, diz que o fierasfer está lá numa boa, no recife de coral, tranquilão. Aí, de repente, chega um predador do fierasfer. Aí, o fierasfer procura assim o pepino do mar, procura o pepino do mar. Aí, diz que ele entra pelo ânus e o pepino do mar e fica escondido no intestino do pepino do mar. Diz que o pepino do mar não faz diferença. isso e o fierasfer tem ali um esconderijo para ele. Ele ganhou um esconderijo e para o outro não faz diferença. Eu juro a você que eu acho isso muito estranho. Eu não sei quem foi que fez a entrevista com os pepinos do mar para pegar e dizer que para eles tanto faz. Para nós, é um peixinho pequenininho, mas o pepino do mar também não é grande coisa. O peixinho entra pelo ânus e fica no intestino. Isso não dá nenhuma obstrução intestinal, uma inflamaçãozinha, uma irritação. Eu acho esse negócio uma coceira, sei lá. Eu acho isso muito estranho. mas que vale não é a opinião de Ricardo Lobo que vale é o que tem no livro. Aí no livro não está lá pepino do mar fierasfer se esconde no intestino do pepino do mar e não faz prejuízo nenhum. Aí tu bota o quê? Há inquilinismo na parte de espírito positivo e zero sem problema algum. Vê isso? Boa, hein? E a forésia? Você quer a forésia? A forésia é quando alguém ganha uma carona com o outro. É uma carona. inclusive eu vi um dia desse muito interessante que era o fierasfer ou o tubarão ele coladinho na tartaruga. E quando ele fica coladinho na tartaruga a tartaruga não é um... Ela até come, né? Come estrela do mar, come água viva e tal, mas o fierasfer não aproveita o gesto deixado pela tartaruga, não. O fierasfer quer pegar uma caroninha com a tartaruga que a tartaruga fica migrando e ele vai junto com ela e tal. Se for um caso esse a gente chama de fierasfer, tá? Se ele disser é apenas isso. Fierasfer é um caso... Um caso de forésia. Se ele disser que só pegou uma carona. Um exemplo aqui, ó, o carrapicho. O carrapicho é um frutinho. É, carrapicho é um frutinho, pô. Carrapicho é um frutinho de capim. E aí ele se agarra nos pelos, nas penas de animais, na calça da gente, cadarço, né? Sapato e tal. E ele é levado para outro local. Não faz mal, não faz bem, não faz nada. Então ele ganha uma carona com os animais. Por isso que é uma forésia. O fierasfer é uma forésia. Tá certo? Positiva dela. Ó, uma observação ainda sobre isso. Se tu sabe que a resposta de um texto lá, de um quesito, é inquilinismo ou é forésia, tu sabe disso, mas não tem essa resposta, tu vai colocar comensalismo. mas comensalismo não é quando é comida. É, mas comensalismo pode ser colocado com um termo genérico para qualquer relação que seja positivo e zero. Tá? Positivo e zero pode ser comensalismo. Para qualquer coisa. Agora, se tiver os três nomes, tu vai ter que saber qual a diferença entre comensalismo, inquilinismo e forésia. Comensalismo é comida, inquilinismo é um lugar para viver e forésia é uma carona que se pega. Bom, e para a gente fechar, as relações interespecíficas desaramônicas quando alguém sai perdendo. E aí você tem predatismo, parasitismo, fácil, né? O predatismo, obviamente, o predador ganha, a presa perde, quando perde, perde a vida logo, né? E você vai ser, claro, vários, né? O leão e a zebra, a cobra e o rato. Muito, muito, muitos exemplos. Eu queria que você percebesse esse gráfico, porque esse gráfico é muito importante, tá? É a relação dos dois grupos, da presa e do predador, que no caso a cobra e o rato. Veja, quando a mãe aumenta a quantidade de presa, aumenta a quantidade de rato, automaticamente vai começar a aumentar a quantidade de predador, porque tem mais comida, menor resistência do meio. E aí, na primeira aula, hein? Falar sobre isso, potencial biótico, resistência do meio, crescimento L, vai vir a primeira aula. Aí vai assim, vai crescendo. Aí quando cresce muito o predador, o que acontece? Vai começar a cair de presa. E quando cair de presa, automaticamente vai cair de predador. Porque uma população acaba controlando o tamanho da outra. E veja só, então, positivo e negativo, ok, ok, ok. Outra observação, cheio de observação nessa aula. É uma aula muito interessante, mas cheio de detalhes. Vê só, esqueça o indivíduo. Obviamente, se você pensar no indivíduo, a cobra e o rato, obviamente, você tem outro ganho, outro que perde. Mas se você não pensar no indivíduo, se você pensar no grupo, no nível trófico, na espécie, se você pensar na espécie, veja que quando diminui a quantidade de presa, essas presas não se extinguem, elas ainda passam a existir. E quais foram as presas que sobraram? As mais competentes, as mais aptas, foi uma seleção natural. A mesma coisa acontece com o predador. Quando diminui a quantidade de presa, por falta de comida, alguns predadores sobram. Quais? Aqueles mais competentes, aqueles mais aptos. Então, veja que as duas populações vão se modificando ao longo do tempo. As duas populações vão evoluindo. Essa é uma co-evolução. E se você não pensar no indivíduo, mas se você pensar na população, no coletivo, as duas populações evoluem. As duas populações são beneficiadas e isso deixa de ser uma relação desarmônica para ser uma relação harmônica do tipo proto-cooperação. Não é predatismo? É predatismo. Estou falando de você pensar um pouco além. Um pouco além. E aí, você pensar que isso pode ser considerado uma relação e proto-cooperação se ele... Tudo depende do texto. Se ele disser que as duas populações estão co-evoluindo, que as duas estão sendo beneficiadas, mesmo que um indivíduo esteja comendo o outro, coloca a proto-cooperação. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com o texto em relações ecológicas. parasitismo. Também positivo e negativo. Agora, é... A diferença de parasitismo para predatismo é que não é o objetivo do parasita matar o seu hospedeiro. Claro que isso pode acontecer, normalmente até acontece, mas não é obrigatório, não é o objetivo principal. O objetivo é sobreviver desse hospedeiro o máximo de tempo possível. é alimentar-se dele, reproduzir, gerar mais descendentes. Isso aí é que é a relação normal, comum de parasitismo. Um parasita competente, ele mantém seu hospedeiro vivo o máximo de tempo possível. Um parasita que mata seu hospedeiro muito rápido morre junto com ele. Então, assim, um exemplo... Não é epidemia, mas na pandemia da Covid e tal. Veja, aquelas variantes, aquelas cepas do vídeo que eram mais agressivas, que eram mais letais, elas acabaram desaparecendo. Porque, veja, eles fizeram qualquer um mundo se voltasse contra o parasita. Todo o país se voltou, se centralizou para combater este parasita. Então, foi um parasita, uma variante que é muito letal. E quem foi que ainda... Olha, ainda existe o vírus da Covid, está ainda no meio ambiente, ainda pessoas pegando Covid. Por que não existe o terror mais? Porque as variantes que existem, são as variantes mais fraquinhas. são elas que permaneceram. Então, existe uma tendência em relação ao parasitismo, existe uma tendência do enfraquecimento do parasita ao longo do tempo. A evolução do parasita é tornar-se mais fraco. Quanto mais fraco, mais tempo, mais ele vai existir no ambiente e se aproveitando do seu hospedeiro. Os parasitas podem ser internos, chamados endoparasitas, com essa lombriga que você está vendo no intestino, ou eles podem ser ectoparasitas, são parasitas externos, como é o caso, do piolho, de um carapato, de uma pulga, são como uma sanguessuga, são ectoparasitas. Inclusive, inclusive, também tem parasitismo entre plantas. É, entre plantas. Quando uma planta ela suga a seiva bruta de outra planta, a gente diz que ela é um M parasita. M é meio. Um meio parasita. Por que um M? Por que um meio parasita, professor? Porque ela ainda vai ter que fazer fotossíntese, porque ela não vai sobreviver só de água. A seiva bruta é água e saem heróis. Então, ela vai precisar ainda fazer fotossíntese. Ela ainda vai precisar trabalhar. Então, ela é um meio parasita. Mas, se uma planta ela sugar a seiva elaborada de outra planta que já é glicose, ela não precisa fazer fotossíntese. É uma planta que não precisa fazer fotossíntese. Aí, a gente chama isso de holoparasitismo. O holoparasita é aquele que é não precisa trabalhar. Ele já sobrevive completamente do seu hospedeiro. Continuando, escravagismo. Escravagismo é uma relação também positiva e negativa, só que aí quem perde, perde, não é a vida, perde a liberdade. O exemplo clássico é da formiga e do pulgão. O pulgão é um parasita de plantas. É a pulga de uma planta. O pulgão ele suga a seiva elaborada da planta, ele vai sugar a glicose da planta. Como o pulgão só suga açúcar, até as fezes do pulgão são doces. Isso é incrível. As fezes do pulgão são doces. Diz que a formiga gosta. É o que você está vendo aí nessa imagem. Olha a imagem, olha a imagem. Está vendo? A formiga está atrás do pulgão. O pulgão está jogando essa bolinha aqui, essa bolinha, são as fezes do pulgão. É uma bolinha de açúcar, pô. A formiga vai lá e come esse açúcar. É, cara. Pois é, mas é doce. E diz que a formiga gosta tanto, gosta tanto, gosta tanto das fezes do pulgão que ela cria o pulgão. É. A formiga maior, ela bota o pulgão embaixo do braço e aí leva o pulgão para o formigueiro. E aí cuida do pulgão. Pega, dá um abrigo para o pulgão, protege o pulgão, dá comida para o pulgão. Vai tudo para o pulgão. Dá carinho para o pulgão. Vai tudo para o pulgão. Para o pulgão fazer cocô e ela comer o cocô dela. Eita, então isso não é uma coisa boa. Não, não é não. Não é por quê? Porque o pulgão perdeu a liberdade. Ele não tem a opção de sair do formigueiro. Ele é um prisioneiro. Não é porque um escravo é bem tratado que ele deixa de ser escravo. A gente tem uma relação dessa com as vacas leiteiras. Esse leitinho. A vaca leiteira. Você só quer o leite dela. Ela tem a opção de dar o leite. Se ela não quiser dar o leite, ela tem essa opção? Não, né? Ela consegue se reproduzir com o que ela quiser? Não. Se ela quiser ir embora assim, ah, eu quero agora ir para o pasto do vizinho. Tu deixa. Deixa. Ele é um escravo, pô. Então, estou falando do boi de corte, que o boi de corte é o preratismo. Mas a vaca leiteira, veja, tu dá comida para ela, tu dá proteção para ela, tu chama ela de mimosa, tu gosta dela, tal, não sei o que. Mas, é um escravo. Não é porque o escravo é bem tratado que ele deixa de ser escravo. Tu não quer entrar no médico do animal doméstico. É um escravo, pô. É o teu pet. Ele não é teu, tu não é o dono dele. Entendeu? Por que tem dono, pessoal? Então, bota a cabeça na consciência. Eu sei que tem gente que é escravidar pelo pet, não é mais assim. Mas, normalmente, é o contrário. Às vezes, a relação é muito próxima. A mensalismo. Essa aqui também é problemática. Eu não acredito nessa relação. Por que? A mensalismo é negativa e zero. Negativa e zero. é negativa e zero. Como assim, pô? É menos e zero porque, assim, tem aquele que perde e por outro tanto faz. É por isso que eu não acredito nisso. É só para fazer o mal. Só para fazer o mal? Que negócio doido. Alguém vai perder tempo para fazer o mal? Ou seja, eu sei que, como indivíduo, obviamente, sim, existe. Existe. Se tiver seres vivos, individualmente, pode fazer o mal se não ganhar nada por isso. Mas não como espécie. Como espécie, eu acho muito estranho. Mas o que vale, de novo, não é minha opinião, não. O que vale são os livros. O que vale é o amensalismo. Então, o exemplo clássico de amensalismo, também chamado de antibiose, por causa desse exemplo, é a relação entre fungos e bactérias. Os fungos produzem antibióticos que matam as bactérias. E dizem que o fungo não ganha nada por isso. Eu acho muito estranho, porque, veja só, a bactéria ocupa o espaço. Ela vai pegar nutrientes para ela, para sobreviver. O fungo, ao matar a bactéria, ele está pegando o espaço. Ele está pegando os nutrientes para ele. E, de alguma forma, ele está sendo beneficiado. Ele não está se alimentando da bactéria. Mas é que ele não ganha nada por isso. Eu acho muito estranho. Acho muito estranho. Mas, repito, não sou eu que ou não sou eu responsável por isso. Então, bota aí menos de zero e paciência. Outro exemplo, aquela questão de maré vermelha, onde as microalgas vão se proliferar excessivamente, vão produzir toxinas, e essas toxinas acabam matando os animais que vivem ali e tal. Aí você, ah, eu não ganho nada por isso. O que é? O que é que come alga? Não é animal. Então, ao matar, sei lá, o Zoplankton que está lá, ela vai acabar sendo favorecida. Olha, eu nunca vi uma relação dessa que eu não encontrasse um fumo. Mas, repito, o que vale é menos de zero. Tu vai acertar a questão. Não vai fazer besteira, não, vice? Tu vai acertar a questão. Menos de zero. Mensalismo ou antibióse. Ok? E para a gente fechar essas relações interespecíficas, desarmônicas, competição. A gente já falou de competição, as interespecíficas. Aqui a competição é interespecífica. Aqui a diferença é que não há competição por reprodução, é só por espaço e por alimento. Então, você vê aí, uma clareira na floresta, alguma árvore foi cortada ou ela simplesmente morreu e caiu. E aí vai ter agora milhares de sementes que vão competir para ver quem é que vai chegar a ocupar aquele espaço daquela que não está mais ali. para uma competição interespecífica. Fechou? Fechou não. Fechou não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho duas observações a dar a vocês que é importante. Está aqui. Veja, não é desarmônico, não. É como observação mesmo. Que são adaptações dos seres vivos ao ambiente que podem estabelecer relações. e aí eu queria mostrar para vocês a diferença de camuflagem e mimetismo. Camuflagem é uma relação que assim, você vê que seria positivo e zero. Você está vendo aí, seria harmônica, né? Você está vendo aí, esse é chamado de lagarto folha. Está vendo o lagarto? O lagarto folha. Então, ele tem o corpo dele, a coloração dele se assemelha à folha. Veja, para aquela planta não faz diferença ao que não ali o lagarto. Então, não está zero para ela. mas ele está ganhando uma camuflagem. Ele está ganhando uma forma de se esconder de um possível predador. Entendeu? Esse é uma camuflagem. Zero. São ecológicos, harmônico. E mimetismo. Mimetismo é imitar alguém que pode ser perigoso ou pode ser ter um gosto ruim. Existe o mimetismo batesiano, que é o mimetismo quando você imita alguém que é perigoso. Você conhece? A cobra coral falsa, a cobra coral verdadeira. Aqui, isso são lagartas, lagartas. São larvas de borboletas. E essas lagartas, elas têm a sua região posterior do corpo. Veja, tem umas manchas. Parece como se fossem cobras. E aí, o animal olha ali e diz, meu irmão, um passarinho, não vou chegar ali não, porque ali é uma cobra. Ele se confunde. Então, isso é um mimetismo. Ele está imitando. E aí, qual é a relação ecológica? Veja, aqui, também, teoricamente, seria positivo e zero. Ele está ganhando a imitação e a cobra não vai nem vem. Então, também seria positivo e zero. Como se fosse um tipo de comensalismo. Só que não é contido. Se aproveitando de imitar um outro. que existe um mimetismo mulheriano, mulheriano, milheriano, não sei como é que se fala isso, de Miller, que é quando um animal, ele parece com o outro, que tem um gosto ruim. Você tem aí, essa borboleta monarca, que ela tem um gosto ruim. O gosto dela é ruim. Nunca comi borboleta, não, mas o gosto dela é ruim. Os passarinhos não gostam de comer essa borboleta porque ela tem um gosto ruim. E tem a borboleta vice-rei. Engraçado, ela não é monarca, ela é vice-rei. E ela parece com a monarca, mas o gosto dela não é ruim. Aí o passarinho, olha assim, tem um gosto ruim. Aí ela acaba se aproveitando disso, e sobrevivendo. É um mimetismo que ela está imitando o outro, só que agora é por causa do gosto, não é por causa do perigo. Aí a chama de esse nuleriano, nuleriano, como você queira chamar. Então, precisa fazer essa observação que seriam relações harmônicas diferentes, em pouca parte. E aparece, aparece bastante em vestibular. Fora isso, vamos ao exercício. Exercício, claro. Vamos treinar. No ciclo de vida de um inseto endoparasitoide, eita, o que é isto? Parasitoide. Eu não falei, não. Parasitoide é um misto de parasita e predador. Mas ele diz isso no texto. As larvas se desenvolvem dentro de um hospedeiro. Essa relação leva o hospedeiro à morte. Por isso, considera-se o parasitoidismo é um misto de parasitismo e predação. Porque, por exemplo, tem vespas que colocam os ovos numa lagarta, que é a larva da borboleta. Aí, quando os ovos eclodem, as larvas da vespa se alimentam da larva da borboleta, da lagarta. é um misto entre parasitismo e predatismo, que vai acabar levando à morte. A larva desse inseto possui a vantagem adaptativa de quê? Estar com a comida ali do lado dela, que é a lagarta onde ela foi colocada. O hospedeiro. A resposta é qual? Ficar livre do ataque de predadores? Não. Poder se reproduzir dentro do hospedeiro? Não. Ter alimento durante o seu desenvolvimento? É a resposta. Ter alimento durante o seu desenvolvimento. Então, assim, a questão do Enem está falando sobre essa relação de parasitismo e tratador parasitoide. E para a gente fechar para a gente dar aula longa, talvez seja a aula mais longa que eu tenha aqui em vídeo, mais importante. Tinha que falar de tudo isso e tinha que falar junto, porque para você entender as relações, você tem que falar junto delas. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor sem prejuízo de suas atividades. Importante isso, tá? Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas encontrando novas flores e polinizá-las. Olha, sinceramente, esse quesito aqui, veja, se não tivesse a frase sem prejuízo de suas atividades, eu diria isso um parasitismo, porque essa vespa ela é enganada pela planta, pô, a planta tem a flor parecida com a vespa fêmea, aí a vespa macho vai lá, né, e cansou, é não, enquanto isso ele fica procurando a vespa fêmea, não tem vespa fêmea, o pólen vai se agarrando nele e aí essa planta se aproveita, ah, mas ele não perde nada com isso, não perde o tempo, e a energia que ele gastou procurando a fêmea, aí ele é enganado sequencialmente, se é enganado sequencialmente ele tá perdendo, isso seria um parasitismo, mas aí o que vale de novo, não é a minha opinião, o que vale é que tem no texto, e o que é que tem no texto? Sem prejuízo de suas atividades, então é positivo porque a planta ganha um polinizador e pra vespa aparentemente tanto faz, positivo e zero, eu não concordo, mas o que tem é o texto, você vai ter o texto, então, veja, seria o que? Ah, então seria uma forésia, porque ele tá transportando o pó além da outra sem prejudicar, mas não tem forésia, foi o que eu disse a você, você sabe que é forésia, mas não tem a resposta forésia, vai estar o que? O mensalismo, que é essa relação genérica de positivo e zero, veja, que aula, a sua ecológica é muito legal, muito interessante, cheio de surpresas, um assunto muito bom, cuidado com as cascas de banana, tá bom? Foi ótimo, cheiro pra todo mundo, até a próxima aula. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí